Olá pessoal, beleza? Estamos de volta na minha conta principal, que ainda estou com 50k de almas e precisamos deixar o Scorpion no X. Então vamos para a loja direto comprar pacotes MK11 e deixar esse Scorpion que faltam duas cartas na fusão X. Aprenda o pacote MK11. Pessoal, quem tiver interesse ainda em comprar almas, que é 10k de almas, 30 reais. Forma de pagamento, depósito, boleto, pix, transferência. É só me chamar no WhatsApp, o link está na descrição do grupo do WhatsApp e também o meu número do WhatsApp está na descrição. O grupo está grande, está crescendo, tem quase 300 pessoas. Sub-Zero, começou com Sub-Zero MK11, mas o objetivo é o Scorpion. Está difícil esse Scorpion. Faltam apenas duas cartas para ele ficar na fusão X. Mas temos que terminar. É isso aí. Vamos continuar, que uma hora ele vai ficar. E depois iremos partir para o próximo MK11. É isso aí pessoal. Deixe o like. Quem for assistindo, chegando, deixe seu like. Esse Scorpion já está custando muito caro, eu acho. Eu acredito que eu já gastei uns 250k e ele não ficou ainda. 250k de almas só nesse Scorpion. Está difícil. Vamos continuar. Se vencem agora, já deixava já na iminência de ficar no X. Triborg, não. Faltam dois. Falta dois, falta dois. Dois Scorpion. Personagem difícil. O jogo, esses são um dos melhores. Então o jogo dificulta ao máximo 3% de chance. É muito baixa essa chance. Tão baixa, tão baixa que a pessoa teria que passar anos para conseguir deixar ele no X. Nessa dificuldade. Vamos lá. Mas nós iremos aqui. Outro Triborg. Nós iremos aqui continuar. Porque esse Scorpion tem que ficar na Fusão X. É mais um personagem na coleção que vai ficar na Fusão X. Estamos com cinco personagens de MK11 na Fusão X. O Scorpion será o sexto. Seis personagens de MK11 na Fusão X. E aí, conforme for chegando pacotes de personagens de MK11 na loja por almas ou por venda, eu vou comprando. O que eu vou dar prioridade é Noob Saibot MK11. Esse é um dos personagens que eu quero montar no time porque ele é submundo. E submundo tem uma coisa diferente que talvez eu ensine um dia para vocês. O Scorpion é um dos personagens de MK11 na Fusão X. Estamos aqui, neste vídeo, tentando conseguir esse último Scorpion. Faltam dois. Faltam um pouco, mas falta... A dificuldade está grande. Outro Sub-Zero. Que isso. Sub-Zero não. Scorpion. Vem Scorpion. Que isso. Pessoal, quem não acompanha o canal, Eu já postei vídeo de duas subidas na torre. E eu fiz uma terceira subida, só que eu não postei. Eu não fiz a postagem do vídeo. A terceira subida da torre, Eu ganhei Devorar na torre 100. Devorar diamante. E na 200, Eu consegui Um personagem Goro diamante. E Uma carta Da arma De não Brutality. Aquela Que tem uma foice verde Que dá crítico E velocidade de ataque. Não gostei muito. Duas recompensas As mais fracas As mais fracas que tinham Poderia ser Chang Tsung Equipamento de Brutality Foi Duas cartas Três cartas ruins Até a Devorar foi Péssimo Johnny Cage Mas Mas Antes desse dia 12 Que vai acabar Eu estou Terminando E vai dar tempo Vou concluir A Quarta subida da torre Quatro subidas na torre Eu acredito que ainda vai haver uma mensagem do jogo dizendo que o jogo vai adiar a torre para ficar mais um tempo. Eu acredito, ainda não é oficial, não tem nada dizendo, mas eu acredito que ela vai adiar, ela vai ficar um pouco mais de tempo essa torre. Porque normalmente torre nova, ela fica mais tempo, normalmente as outras, é se baseando no que é a média, nas outras torres, elas ficaram 60 dias, 55, 60, 50, ela só ficou uns 30 ou 40 dias. Então, pessoal, vamos lá. Estamos abrindo o pacote MK11, está difícil, já deu 7 minutos de vídeo, está demorando a abrir o pacote, não está vindo nada interessante, viu, dois subzeros. Vamos insistir aqui, já foi 4k de almas embora. Olha, 3 subzeros, não acredito. 3 subzeros, se fosse para vir ele, não iria vir. Está muito estranho esse pacote, está saindo... Está saindo só subzero. Está saindo só subzero. O que é isso? Só subzero. 9 horas da manhã, abrindo o pacote. Vamos lá. Temos que mudar essa situação. Escorpion. Tem que ser agora. Vai Scorpion, venha Tem que ser ele Foi Exatamente ele Na hora que eu clamei por ele Chamei o nome dele Mais um Scorpion Fusão 9 E agora pessoal Estamos na eminência Fusão 9 Só falta um Só falta ele O último Um personagem Para ficar na Fusão X Vamos lá Ainda dá, tem 9 minutos de vídeos Eu não Acho que vai sair 2 seguidos Mas vamos ir aqui Até os 11 minutos Continuar Vai ter que sair esse personagem Vamos lá Eu creio Vamos com toda fé E fé Temos que ter Naquilo Fé é o firme fundamento Daquilo que não se vê Mas se crê Que um dia virá Aquelas coisas que você não se vê Você tem que crer Tá na Bíblia Kench 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 Tá difícil Nossa Saiu um Scorpion Mais Gastei 4k de almas Será que compensou? E vocês pessoal Só tem 2 pacotes De personagens de diamantes Na loja No momento Isso é raro acontecer Normalmente fica 3 pacotes Às vezes fica 4 Mas hoje só tem 2 Essa semana Só tem 2 Vocês estão comprando algum deles? Os 2 são bem difíceis Todos os 2 Tanto esse dia Exoterra Conta esse MK11 Vocês estão comprando algum personagem? E agora o último pacote Para finalizar esse vídeo Um pacote só E aí continuamos mais tarde Abrindo mais Tem que vir esse Scorpion Só falta 1 Estamos na fusão 9 Agora sim Estamos na eminência De terminar E concluir Mais um personagem MK11 Na fusão X Um Scorpion Vamos lá Eu creio Um Scorpion Esse pacote ainda vai ficar 3 dias É tempo ainda de conseguir Não é possível que em 45k de almas Não venha um Scorpion Veio 3 sub 0 agora há pouco Como é que não? Um Scorpion seguido Vai Agora Taqueda Então é isso pessoal Terminando esse vídeo aqui Deu quase 12 minutos Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Valeu Falou E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau